Te falei mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí talvez meu bem você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí talvez meu bem você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Quando tudo começou Você era a mulher Segue seu caminho que eu vou Segue seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue seu caminho que eu vou Em busca do meu Em busca do meu Com você E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui me acostuma Você vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser o gostoso Isso é Mesa de bar Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ser o gostoso Eu preciso aprender A falar não um pouco A falar não um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando semente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso Cê vem aqui, me acostuma errado Por você eu bebo O mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um ação Bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua Te quero, tô dando pra mim O seu olhar O seu carisma me pegar Eu vim de jeito E tá batendo do lado esquerdo do peito O cara que Não queria mais amar Não quero nem saber Se tem nequinho já de olho em você Se tá fechado a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo O mar de canudim E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um ação E rompo e rompo o seu coração A mais amada do Brasil Pensa demais É amor demais Bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero, tô dando pra mim O seu olhar O seu carisma me pegar Eu vim de jeito E tá morando E tá morando no lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem nequinho já de olho em você Se tá fechado a porta do seu coração Faço de tudo, solto a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um ação E rompo o seu coração E por você eu bebo o mar De canudinho E atravesso o polo norte de Jardim Entro descalço no vulcão Vulcão em erupção Passou um ação E rompo o seu coração 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 Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Sabe quando a gente Eu tento Eu tento Desculpa o seu coração Desculpa a cara de palmas Desculpa a cara de palmas Eu já morrer Eu já morrei em batons Eu te chutei quando a gente Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Essa saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo A vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio A pena do fim Agora o nosso quadro Caçando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Já que cê não quer sair Como ruim da história Como ruim da história Então mente aí Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Porque a culpa é uma Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nesta vida Eu não te trocaria nunca Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Eu não te trocaria nunca Eu não te trocaria nunca Isso é mesa de bar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso estou disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E feche os olhos E tiro a roupa E solto a roupa E solto a boca Apes E blir E a gente faz amor E eu me sinto mal E você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal E feche os olhos, tiro a roupa, solto a boca Tenho um mel que acalma o meu desejo E me leva até o céu Isso é real e bom demais Pena que toda vez vem E a gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal E a gente faz amor e eu me sinto mal E você já tem alguém e acha normal E a gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal E a gente faz amor e eu me sinto mal E a gente faz amor e eu me sinto mal E a gente faz amor e eu me sinto mal Isso é Mesa de Bar Eu não sei se sobreviverá Eu não sei se sobreviverá O amor que serve por você Jamais vou te esquecer Só te peço mal Só te peço que nunca me abandone Vivo por você Vivo por você Se essa canção ouve tocar E a gente faz amor e eu me sinto mal Ainda estou pensando em você Acho que você Acho que você É tão linda como uma canção de amor Isso eu sei, posso dizer que te amo E não vivo sem você Será, 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 amor Que tu sentis por mim Como viverei Se não posso respirar o seu amor Liga pra mim Que tu, que tu, amorei Verás que estou louco por você Nunca te esquecereis Nunca te esquecereis Jamais Se uma canção ouve tocar Ainda estou pensando em você Acho que você É tão linda como uma canção de amor É tão linda como uma canção de amor Isso eu sei, posso dizer que te amo E não vivo sem você Nenhum instante Ainda espero um momento de te encontrar E tudo recomeçar Esse amor para sempre existirá Não basta você pensar Sei que esse amor é eterno Como o sol que brilha em mim Será, será, amor Será, será, amor Que tu sentis por mim Será, será que isso é amor Será, será, amor Que tu sentis por mim Será, será, será que isso é amor Que você sente agora por mim É, será, 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 amor O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Sei que você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei em você Pensei em você Nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me da escuridão O que é que eu faço pra mudar? O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Sei que você não vai voltar Sei que você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nós na garganta Pensei em você Nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa Vem me salvar Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio 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 Legenda Adriana Zanotto